Olá, estudante! Você já pensou em fazer um curso de Física online, mas ficou em dúvida se também deveria ir para um presencial e ficou se questionando, poxa vida, eu sou um estudante com muita dificuldade em Física. Será que dá para aprender Física do zero online? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como e por quê. O fator mais importante para que se aprenda algo novo significativamente é a capacidade que você tem de relacionar o novo com aquilo que você anteriormente já sabia. Não sou eu que digo essas palavras, é David Auswell, o criador da teoria da aprendizagem significativa utilizada em graduações e pós-graduações na área de didática e de pedagogia. Aí fica a pergunta, mas o que isso quer dizer? Você pode tentar simplesmente decorar a nova informação sem conseguir relacioná-la a nada que você já saiba e depois reproduzir. Vou te dar um exemplo do que a gente costuma em aula de Física decorar e depois só reproduzir. Em algum momento da sua vida você decorou que a terceira lei de Newton diz que para toda a força de ação há uma força de reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Tem gente que até cria pseudociência e filosofias de vida com isso. Mas não, esta é uma informação bem objetiva. Mas se você apenas decorar essas palavras e não buscar o significado do que está aí nesse texto relacionando as coisas que você já conhece no seu dia a dia, você pode acabar se equivocando em perguntas relativamente simples. Dá uma olhadinha nessa ideia. Você tem o planeta Terra e uma maçã. Você sabe que a Terra atrai a maçã, puxando a maçã por meio de uma força que a gente costuma chamar de peso. Você fala, ah, é uma ação. Suponha que esta força com que a Terra puxa a maçã tem o valor de 1,5 newtons. Agora vem a seguinte pergunta. E a força com que a maçã puxa a Terra? Você deve falar, bom, deve ser bem pequenininha, já que a maçã é tão miúda e a Terra é tão grande. Muitas pessoas cometem esse erro porque não entendem que se a Terra puxa a maçã, a maçã puxa a Terra. E essa interação envolve a terceira lei de Newton. Ah, então as forças devem ter o mesmo valor. Mas é tão absurdo isso. Então a maçã está puxando a Terra com a mesma força, aquela maçãzinha ali. Te pergunto, isso é estranho para você? Isso já te causou, pelo menos em algum momento da vida, certa estranheza? Agora você tem aqui uma situação lá do estudo da eletricidade. Você tem uma carga elétrica de 10 coulombs e outra de 2, só 2 coulombs. Elas vão se repelir porque têm o mesmo sinal. Aí você fala, ah, vamos supor aqui que aquela cargona lá faz uma força de 300 newtons nessa carguinha. Então a carguinha vai fazer uma força bem fubana, grandona? Não. De acordo com a terceira lei de Newton, é uma força de mesma intensidade. Aqui, nesse caso, os mesmos 300 newtons. Mas isso pode estar te incomodando agora. Por quê? Porque quando a gente vai estudar as leis de Newton, a gente só decora. Não é feito um pensamento que busque relacionar isso àquilo que a gente já sabe. Eu vou te mostrar a diferença que acontece quando a gente modifica essa perspectiva. Mas, primeiro, vou trazer um outro problema com o qual você já deve ter deparado. É bem comum aparecer o caso de você colocar um bloco sobre a mesa, desenhar, olha, força peso que a Terra está fazendo, puxando o bloco. E como o bloco está parado aqui em repouso sobre essa superfície, tem a tal da força normal, que está equilibrando a força peso. Aí você fala, oh, então o valor da normal é o mesmo valor da força peso, mesmo intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, são para a ação e reação? Bem, infelizmente, muitos professores de física creem que sejam, sim, para a ação e reação. Mas não, não são. Por quê? Porque aqui a gente está só colocando que para toda a força de ação há uma força de reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Na verdade, aqui, a gente precisa, muitas vezes, a gente até vê os professores colocando em corpos diferentes. Aí eles vão e acrescentam isso. Dizem que a ação e a reação sempre vão atuar em corpos diferentes. E você pode, sim, dizer que, ah, dá para decorar isso aqui e decorar sem entender por que em corpos diferentes. Aí o professor chega lá e diz, olha, como aqui o peso e a normal estão atuando em um mesmo objeto, eles não são um par a ação e reação. E aí você decora, você aceita, mas ainda não entendeu o que aconteceu por aí. Observe agora uma separação que eu fiz entre os envolvidos nessa história. Olha, esse bloco está interagindo com a terra, que está puxando o bloco para baixo, e está interagindo também com a mesa na qual ele se encontra apoiado. Então, a gente diz que a terra puxa o bloco. Ação. O bloco puxa a terra. A reação está no outro corpo. Bem, por que esse bloco não está caindo? Concorda aqui que eu desenhei tudo separado, mas é só para a gente visualizar, certo? Está todo mundo juntinho ali. Quando você olha para o bloco, ele está sobre a mesa. Então, o bloco não está caindo por quê? Porque existe uma força que é feita pela mesa, pela superfície aqui de contato, e a gente chama essa força de força normal de contato, que está atuando para cima ali. Esta força que está equilibrando o peso. Agora vem a parte que talvez você nunca tenha observado. Qual é a reação, onde está a reação da normal? Bem, se a superfície faz uma força no bloco, o bloco faz uma força na superfície de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Que existem mais coisas por detrás da lei de Newton. Mas como é que seria a forma ideal de eu aprender? Porque eu estou com dificuldade desse decoreba, de que para toda ação tem uma reação, mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto, e em corpos diferentes. Você fica o tempo inteiro decorando isso. Vem comigo que eu vou te mostrar uma outra maneira de olhar esta lei da física. Agora, vem comigo para a gente entender a terceira lei de Newton. A lei de Newton é a respeito das forças. Mas, conta para mim, você já entendeu o que é uma força? O que as forças representam? Então, vamos trabalhar esse conceito. Força é o conceito físico que representa a interação entre dois corpos. Quando a gente vai ver o que é força nos livros de física, é um empurrão, é um puxão. Tá, mas quando você empurra, você empurra algo. Então, existe você e o algo interagindo. Quando você puxa, você puxa algo. Então, existe você e o algo interagindo. E aí, a gente precisa entender o que significa a palavra interação. Interação significa que as duas coisas que estão interagindo vão sofrer algum tipo de transformação, algum tipo de ação. Então, algo age sobre as duas coisas que interagem. Opa, um age sobre o outro e o outro age sobre o um. Por isso, as forças sempre existem aos pares. Está vendo como começa a fazer sentido? Mas o que caracteriza esses pares? Eles sempre têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Douglas, eu nunca entendi a diferença entre direção e sentido. Vou dar um exemplo. Vertical é uma direção. Mas a direção vertical pode ter dois sentidos. O sentido para baixo ou o sentido para cima. Então, uma maneira de você entender a diferença entre a direção e os sentidos é o fato de que toda direção tem dois sentidos possíveis. Direção vertical, sentido para cima, sentido para baixo. Esta direção horizontal, sentido para a direita, sentido para a esquerda. Então, a gente pode fazer essa diferença. E quando a gente olha aqui para as forças, a gente observa exatamente isso. A terra atrai o bloco, o bloco atrai a terra. A superfície aqui da mesa segura o bloco, empurrando o bloco para cima, e o bloco empurra essa superfície da mesa para baixo. E a força aqui que está envolvida é uma força de contato entre as duas superfícies. Então, veja o que eu fiz aqui com você. Eu trouxe os conceitos de força e de interação que vão ser aquilo que você já deveria ter conhecido antes de apresentar o novo, a terceira lei de Newton. Nem a gente precisou falar que a ação e a reação são em corpos diferentes. Afinal, para haver interação, a gente precisa de dois corpos envolvidos. Então, se em um atua o que a gente chama de ação, no outro atua a reação. Deixa eu ainda reforçar essa ideia. Você aprendeu alguma coisa aqui? Olha, é uma aula online. Se a aula online for bem construída, dá para aprender do zero. Mas aí, você vai precisar saber em que degrau da escada do conhecimento você se encontra. Se você ainda não sabe o que é uma força, não pode estudar as leis das forças. Entendeu a ideia? Se você não sabe o que é interagir, não dá para falar sobre força. Então, você sempre tem conceitos mais básicos que você deve saber para dar a base para o próximo conseguir se edificar. E foi pensando em todos os tipos de aluno, em qualquer degrau que você se encontre na escada do conhecimento, que eu construí o curso Física com Douglas, cujo objetivo é preparar você para a prova que você vier a fazer, independente de qual seja ela, de como ela seja, do nível, a gente vai poder te levar do zero ao mil. Mas, como assim? A física precisa de alguns conhecimentos básicos da matemática para que você a compreenda. Você já deve ter notado isso. Assim, a gente traz para você um módulo de bases matemáticas para a física, a fim de que você consiga construir aquela base, caso ela ainda não exista para você. Você vai aprender como interpretar e resolver problemas, quais são as relações entre as grandezas que podem existir, as proporções, o que é uma porcentagem, um percentual, as frações e suas operações, potências e suas operações, notações básicas, aliás, noções básicas de geometria para a física. Então, existe para você que ainda precisa da base matemática, essa aula pensando na construção daqueles conceitos que serão fundamentais para a próxima etapa. Se você já desenvolveu isso, vamos para o estudo da física. Nós temos aqui tudo o que se trata de física no ensino médio, aqui com óptica, termologia, ondulatória, mecânica e até teoria da relatividade para quem for fazer algum vestibular específico que cobre esse conteúdo. Além disso, você vai ter aqui a parte mais básica da mecânica desde o princípio, tudo aquilo que é necessário para que você faça uma prova excelente e aí vem o estudo da eletrostática, enfim, eletrodinâmica, circuitos elétricos, magnetismo e até quântica. Mas se você já estudou tudo isso e agora já está com foco na preparação para a prova, resolvendo problemas, a gente tem aqui os módulos de RM, de ressonância magnética, que a gente chama, do Enem por assunto. Você chega aqui e vê todos os conteúdos que podem cair no Enem e quando você clica, você vê todas as questões que já caíram no Enem sobre aquele assunto e o mais legal, resolvidas em vídeo. Mas, Douglas, e se eu for fazer um vestibular tradicional? A gente tem aqui também modelos de vestibulares tradicionais como a FUVEST, a US, a URCA e também nas aulas de teoria você tem os módulos de exercícios contemplando os mais diversos modelos de prova. Então, se dá para aprender Física do zero em um curso online, eu te garanto, dá. E é interessante que vai ser sob medida para você. Além disso, nós temos um grupo no WhatsApp em que você pode tirar suas dúvidas comigo mesmo. Eu vou lendo três vezes por semana quais são as dúvidas que aparecem e vou respondendo para você. E como faz para se matricular? Dê uma olhadinha nesse card que eu deixo aqui e também na descrição do vídeo. Vamos aprender juntos? Então, vem comigo!